Um fator que está cada vez mais sendo discutido no meio organizacional é com relação à liderança humanizada. Nesse novo modelo de pensamento, a empresa, além de buscar entregar resultados aos investidores, busca também beneficiar todas as partes interessadas. Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo. Hoje a gente vai mostrar o que é liderança humanizada e como aplicar corretamente esse modelo de gestão que contribui significativamente para o bem-estar e para a produtividade dos colaboradores, além, é claro, de melhorar os índices de atração e fidelização de talentos. Hoje a gente tem a honra de receber a Karin Hartental Ramos, diretora de RH da Conta Azul. Karin, sei que você tem um carinho por esse teu sobrenome. Falei direitinho, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Perfeito, Bah! Obrigada, falou direitinho, sim. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E, Karin, eu sou bem curiosa, então, para começar, eu já vou te fazer uma pergunta antes de puxar os meus amigos aqui de bancada. Tá bem. Muito se fala, né, sobre essa tal gestão humanizada que eu comentei na abertura, principalmente nos dias de hoje. Mas o que que tá por trás desse conceito, Karin? Bacana, Bah! Eu vou te dizer, confesso, que eu acho meio estranha essa nomenclatura gestão humanizada, porque se a gente tá falando de gente, né, gente, como é que não vai ser humanizada, né? O que que isso significa? Quando a gente fala de gerir pessoas que fazem o negócio acontecer, a gente tá falando que precisa olhar pro aspecto humano, a integralidade do ser humano. Mas o que é... eu vou trazer um pouco, assim, da minha visão, né? Porque eu acho que tem muitas teorias sobre isso, né? Tem N artigos falando sobre isso. Mas eu vejo que a gestão humanizada, ela tem como ponto principal, é sobre transmitir pras pessoas com clareza o que se espera delas. Eu diria que esse é o primeiro passo, esse é o primeiro fator fundamental. O que eu espero de uma pessoa que trabalha comigo? Que é a qual eu vou liderar? Vai participar da minha equipe? Vai participar da minha organização? Então, expectativa é um tema muito interessante. Se a gente alinha a expectativa, a pessoa sabe o que se espera, e eu também comunico, eu diria que esse é o primeiro processo de respeito e de humanização num processo de gestão humanizada. Um segundo aspecto, e não menos importante, é o interesse genuíno pelas pessoas. O que eu quero dizer? Interesse genuíno no sentido do ser integral que nós somos. Não apenas o meu interesse em trazer uma pessoa para a minha equipe e liderá-la e obter resultados através do trabalho dela, mas quais são os anseios dessa pessoa. De que maneira ela pode contribuir? Que competências eu identifiquei e que competências ela acredita que ela tem? Fala-se muito sobre liderança por talentos. Eu gosto muito desse tema. Eu penso que quanto mais a gente puder entender quais são os talentos das pessoas, as competências que elas podem utilizar no dia a dia para contribuir, maior vai ser a possibilidade dessa pessoa sentir que ela está sendo gerida de uma forma bastante próxima, bastante atenta, bastante verdadeira, bastante humana, como diz a palavra. Quando eu falo de gestão humanizada, eu penso em simplicidade. Eu não penso em nada muito complexo. Eu penso na capacidade de uma escuta ativa, de uma conversa, do meu desejo de perguntar e escutar as respostas que essa pessoa tem para trazer para mim, de criar relações de confiança, que a partir daí vão estabelecer um ambiente seguro emocionalmente para que essa pessoa possa se abrir, essa pessoa, essas pessoas possam se abrir cada vez mais e de fato essa gestão poder ser uma gestão de verdade, da integralidade do ser humano, uma relação de muita proximidade. Essa é um pouco da minha visão sobre esse tema. Olha, para quem não está vendo, só está ouvindo a gente nos agregadores de áudio, vou convidar para entrar no YouTube, para assistir também em vídeo esse episódio, porque uma coisa me chamou muita atenção aqui na Karen, ela tem um olhar muito acolhedor, muito humano. Ai, obrigada, Bá. Ela passa tudo o que ela trouxe na resposta e falando em pessoas, Karen, vou chamar as nossas outras pessoas queridas para a nossa conversa, para a nossa mesa. O primeiro deles é o nosso empreendedor dos cachorros quentes, o pai das pautas que vem sempre nas asas dos pombos de ós. Será que tem mais alguma coisa que ele está maquinando, pensando, inovando? Fábio Oliveira, cadê você, meu filho? Seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Opa, Bá, obrigado aí pela apresentação. Karen, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Nossa, já começamos esse episódio com o pé direito e um episódio muito humano. Muito humano porque a gente acredita realmente nessa temática. O grande propósito do InsiderCast é fazer o mundo corporativo mais humano. E hoje esse episódio para a gente é muito especial, mas a gente não está sozinho. Eu queria apresentar o nosso quarto elemento hoje aqui, né? Cleiton Lúcio, que é o menino que ouve Eduardo e Mônica na voz e violão, que ama a feijuquinha com o torresminho e chega no swing das luzes de Santos. Cleiton Lúcio. E aí, Fábio, quem não gosta, né? Quem não gosta disso? Poxa, esse tema é muito legal, né? Ainda mais para a gente aqui do InsiderCast, que nós buscamos humanizar o mundo corporativo de várias maneiras. Então acho que a gente vai aprender muito com a Karen hoje. E eu já queria fazer uma pergunta para ela. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Karen. Obrigada, Cleiton. Imagina, a gente que agradece por você ter cedido esse tempo para a gente. Karen, eu queria te fazer uma pergunta no sentido de que quando bem estruturada, quais são os benefícios que a gestão humanizada pode trazer para uma empresa? A pergunta que não quer calar, né? Quais são os benefícios? Por que eu deveria fazer isso, né? Eu sempre fico pensativa, né? E é um desafio falar sobre isso aqui, porque eu escutei várias outras pessoas que vocês já convidaram, que estiveram aqui, e que falaram tão bem sobre esse tema, sobre a questão da felicidade, do engajamento, do bem-estar, né? Adelino esteve aqui falando sobre isso, achei que ele deu uma aula sobre isso, né? Então estou aqui bem pensativa. Mas eu vou trazer muito, assim, pelo lado da minha experiência, gente. Eu acho que o principal benefício, ele, no meu ponto de vista, não está relacionado com o sucesso do negócio. Ele está relacionado com as relações que se estabelecem no dia a dia. Vejo que isso é uma relação de ganha-ganha. Ganha o líder, ganha as pessoas que estão sob essa liderança, ganha a organização, que as pessoas se sentem bem. Acho que isso é com qualquer relação que a gente tem, né? Quem é que quer estar, né, num ambiente social, onde você está com pessoas chatas, desagradáveis, né? Que não tem uma conversa boa, que não se conecta com as nossas crenças. E, claro, dentro da organização isso é um desafio, porque cada um tem uma crença. A organização tem um propósito, como vocês acabaram de comentar, aqui do propósito de vocês. Aqui na Conta Azul, por exemplo, a gente tem um propósito que me conecta muito, que é transformar o Brasil por meio do empreendedorismo. E que certamente toca no que vocês fazem aqui também, e por isso que eu admiro tanto. Então, eu penso que o principal benefício é essa construção de relações que possibilitam com que a gente saia melhor dessas relações todos os dias. Esses aprendizados que a gente tem na troca dessas relações. Então, eu poderia citar uma infinidade, mas para mim esse é o principal. As relações genuínas, as relações próximas, né? Eu saber que eu posso acessar uma pessoa e trocar ideia, né? Sem preocupação de eu estar sendo politicamente correto ou não. Acho que é por esse caminho. E a gente sempre fala aqui, Karen, que cargo, dinheiro, no mundo corporativo, é tudo muito temporário. Ai, muito. A gente está, né, gente? A gente não é, né? Assim, eu penso muito nisso. Eu estou hoje na função que eu faço aqui. Eu estou nesta vida, neste corpo, né? Nesta forma. Eu acredito muito nisso. A gente pensa muito, a gente discute muito essa questão. E o mais importante de tudo é o legado que o líder pode deixar na sua equipe, as pessoas que a gente se relaciona. Olha que gostoso, né? Quando a gente lembra daquelas pessoas que a gente já trabalhou, que a gente já se relacionou, que a gente aprendeu, que a gente trocou, o que a gente ensinou, o que a gente aprendeu. É muito gostoso. E eu queria te perguntar, Karen, indo nessa linha, contar com uma liderança mais aberta e receptiva que dê exemplos é indispensável para esse modelo de gestão humanizada? E como que a liderança pode ser melhor preparada, já que há um grande gap no mercado hoje, nas empresas? Excelente. A gente fala muito que a criança, ela aprende pelo exemplo, né? E eu sou mãe e eu estou bem nessa fase de perceber, assim, que tudo que eu falo é copiado, né? Bem aquela coisa que a gente sabe de criança pequena. Mas eu tenho absoluta certeza que o adulto aprende muito pelo exemplo também, pela mentoria. Eu tive o grande prazer de ter grandes líderes sempre na minha carreira, nessa área, mais de 15 anos que eu estou na área de recursos humanos. A maior parte das vezes eu fui liderada por líderes que não eram de RH, eram líderes de negócio, eu aprendi muito com eles. Então, eu penso que esse é um... É, sem dúvida, sim, uma forma muito importante. O adulto, ele aprende fazendo, né? Quando a gente fala da andragogia, de como que o adulto aprende, é fazendo. Então, eu penso que imitando e fazendo é um bom caminho. Se você tem algumas diretrizes e você começa a pensar as coisas que você vê outros líderes fazendo e que funciona e que dá muito certo, você pode testar. Não é uma questão de perder a sua essência ou de não ser genuíno, mas especialmente no processo quando você está aprendendo a ser líder. Ninguém... Eu não acredito que as pessoas nascem líderes. Eu acho que a gente tem habilidade... Algumas pessoas têm habilidades mais naturais de liderança e acho que isso é observado já nos primórdios, sim, da infância, da adolescência, depois na vida adulta, as coisas que a vida testa a gente e faz com que a habilidade apareça mais. mas sobre gerir pessoas é um tema que ele precisa ser aprendido. E aprendido, construído, desconstruído, porque não existe um jeito certo em cada organização, em cada time, liderança situacional, tudo isso exige com que você vá adaptando esse processo. E, Fábio, desculpa, eu perdi a segunda parte da tua pergunta. Então, acho que respondi a primeira, mas me ajuda com a segunda parte. Não, tranquilo. A gente vê um grande gap no mercado corporativo. Perfeito. Qual é a sua visão sobre isso? Como que a gente ajuda, né? Eu penso que a primeira coisa começa pelo interesse das pessoas em quererem caminhar para isso, o interesse de quem quer se desenvolver para tal. Interessante você ter falado sobre isso, porque eu vivi momentos organizacionais onde a gente falava sobre esse gap, não necessariamente só da gestão humanizada, mas da completude do que se espera do papel de um líder, né? E sempre vem isso assim, tá, mas o que será que a gente faz? É dar treinamento? Treinamento pode ajudar, treinamento formal, se as pessoas estiverem dispostas a estudar. Leitura, eu gosto muito de leitura, acho que tem grandes literaturas sobre liderança que são sensacionais sobre o tema, tem os clássicos, tem o pipeline da liderança, lá do Rancharan, e tem uma série de outras que eu poderia citar aqui. Então, acho que leitura, sim, depende do interesse genuíno da pessoa, mas o outro aspecto é o aspecto do sinalizar para as pessoas que têm esse gap, dar o feedback, ajudar as pessoas. Eu escuto, às vezes, de pessoas que não passam em processos seletivos para posições de liderança e ficam sem esse feedback, às vezes o feedback não é pela ausência de conhecimento técnico, mas é pela forma com que a pessoa trouxe elementos para demonstrar as crenças dela, a cultura, e eu vou falar obviedades aqui que cada vez mais a gente olha para essa questão, né? Quando você está falando de atrair pessoas, de contratar líderes, o conhecimento técnico é muito mais facilmente adquirido do que o comportamento, a forma com que esse líder vai tratar as pessoas, como que ele resolve problemas e como que ele olha para a integralidade do outro. Começa por ele olhar para a sua própria integralidade também, né? O líder de si mesmo. Karen, agora a gente chegou na pergunta coringa e é um pouco sobre essa liderança de si mesmo que eu vou te perguntar. Essa pergunta, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, não é uma pergunta combinada, é uma pergunta espontânea. Surpresa! Surpresa total. Eu queria muito saber da pessoa agora realmente da Karen. Para quem não está vendo, a gente está acompanhando só o áudio mais uma vez, atrás da Karen tem um espelho no ambiente que ela está. Queria saber, Karen, o que você enxerga ou quem você enxerga nesse espelho quando você se vê? Tem alguma coisa que seja mais positiva ou tem alguma coisa que você gostaria de mudar? Quem é a Karen que se enxerga no espelho? Ai, adorei! Muito bom! Eu me enxergo uma mulher que já se transformou muitas vezes, Bah. Acho que esse é o aspecto principal. E eu estou curiosa essa tua pergunta porque eu estou exatamente num momento eu gosto muito da filosofia da antroposofia que fala que a vida da gente tem os setênios. e eu estou exatamente saindo do sexto setênio que é a crise da autenticidade entrando no sétimo setênio que é a questão do encontro com a sua verdade. E quando eu olho no espelho hoje é para isso que eu estou olhando. Se eu estou levando a minha vida conectada com essa verdade com as coisas que eu acredito de fato e que estão relacionadas ao meu próprio desenvolvimento desenvolvimento da minha família a minha doação para as pessoas e o quanto que isso reverbera no meu coração o quanto eu me sinto preenchida com o que eu estou fazendo. Então eu vejo uma mulher madura uma mulher corajosa que passou por momentos extremamente desafiadores mas que hoje está muito feliz e contente com o que vê. Claro que tem muitas coisas que eu quero ainda realizar muitos questionamentos eu diria que essa é a parte que mais me incomoda quando eu me olho no espelho e next o que que vem aí pela frente o que que eu preciso fazer. Poxa que legal Karen Karen nós sabemos que cada pessoa ela é única então cada pessoa tem suas qualidades tem seus pontos de melhoria tem seus pontos de partida então eu queria te fazer uma pergunta assim a compreensão de que cada colaborador tem essas particularidades que eu disse se torna a base da gestão humanizada e se sim como o gestor pode estruturar essa etapa corretamente? Sim perfeito e é bastante desafiador porque uma coisa é você falar de uma empresa pequena outra coisa é você falar de uma empresa gigantesca embora tenha exemplos aí de grandes empresas que fazem isso muito bem e por que que eu acredito que fazem bem e conhecem sim as particularidades porque tem em relação com você ter um volume de pessoas embaixo de você que você tenha condição de conhecer essas pessoas porque se você estiver liderando 500 pessoas dificilmente você vai poder conhecer a particularidade você vai passar o dia fazendo isso aí também não funciona mas eu penso que as ferramentas que a gente pode usar eu vou voltar de novo ali no processo começa no processo de atração no processo no momento que a gente está trazendo alguém para o time da gente você entender expectativas e comunicar essas expectativas também não quer dizer que tudo vai ser atendido não é sobre isso que eu estou falando mas você minimamente ter essa essa ideia né quando a pessoa chega eu penso que é o momento do processo de conexão de confiança e para isso eu vejo que é fundamental o papel do líder é comunicar direcionar mas ter momentos para fazer perguntas para ouvir que sonhos essa pessoa tem o que ela gosta de fazer o que ela não gosta de fazer aonde que mais eu vou ajudar essa pessoa aonde ela acredita que ela vai precisar mais da minha ajuda como ela se vê nesse ambiente que desafios ela está vivendo hoje na vida dela e porque que a empresa e que espaço tem a empresa na vida dela nesse momento eu não estou falando de perguntas que eu faço tá gente eu não acho que tem uma receita de bolo de novo eu acho que tem algumas coisas que são bem práticas como fazer perguntas genuínas interessadas para que você possa estabelecer essa relação e muito se fala sobre fatores de engajamento e desengajamento até a gente usa aqui na organização também essa nomenclatura acho que tem as pesquisas de clima pesquisa de pulso os rituais de one on one de momento de conversar sobre carreira mas eu gosto mais dos momentos que não tem esse momento formal às vezes por exemplo eu vou para uma agenda com uma pessoa do meu time e a gente tem uma pauta às vezes eu quebro completamente essa pauta todas as vezes eu pergunto como você está hoje tem dias que as pessoas estão afim de responder às vezes não estão mas ali a gente conhece muitas pessoas até a a linguagem corporal a Bá falou de mim de como que ela está me vendo a gente não se conhece pessoalmente mas tem uma linguagem corporal aqui que está dizendo um pouco que está traduzindo então eu fiquei pensando uma coisa que é assim sobre as máquinas quando a gente tem um carro qualquer barulhinho diferente no carro você pensa tem alguma coisa que está esquisita posso não saber o que é mas alguma coisa está esquisita sobre gente às vezes a gente deixa passar despercebido assim não tem alguma coisa que está estranha no Clayton hoje ele está diferente é sobre isso é sobre prestar atenção nessas particularidades e se eu presto atenção não quer dizer que eu vou atender todas as necessidades das particularidades mas eu vou saber onde aquela pessoa se conecta e onde ela se desconecta faz sentido? faz total sentido Karen você falou da comunicação não verbal o quanto ela fala muitas vezes mais do que palavras você sentir ter essa essa empatia de sentir como está a reação do teu time como está a reação das pessoas que trabalham com você a gente entende que não precisa só voltar do líder para o liderado mas o liderado para o líder também a gente tem que discutir também a gente fala muito de liderança humanizada mas a humanização vale para todos e a gente falando em comunicação qual a importância da comunicação nesse processo de humanização e como ela pode ser aplicada dentro de uma empresa de uma forma correta? boa penso que rituais seria uma boa resposta prática para comunicação empresas de cultura forte pode pesquisar tem rituais claros de comunicação se a gente for pegar os cases que existem aí das grandes empresas e das pequenas das startups das scale ups ou até de indústrias eu estou numa região muito industrial aqui esse tema é bastante relevante se você comunica claramente a estratégia organizacional e existe um processo para desdobramento dessa comunicação de novo alinhamento de expectativas aonde estamos para onde vamos não estou falando de quadros na parede dizendo o que é a missão visão nada disso isso pode ajudar a lembrar mas não acho que é o suficiente uma coisa que eu aprendi sobre isso sobre esse aspecto da comunicação especialmente da estratégia organizacional do que se espera é a repetição a gente precisa repetir algumas coisas que a gente entende que precisam ficar claras para as pessoas e aí dos rituais eu iria dos rituais de comunicação macro até o nível micro pessoal então o ritual de alinhamento com as pessoas ritual de alinhamento de equipe ritual de conversas sobre carreira ritual de conversas como a gente resolve problemas por exemplo precisa de um ritual para isso e cada organização vai estabelecer o seu e principalmente criar um ambiente para a comunicação fluir a gente vive desafios eu pessoalmente vivo o desafio de estarmos numa empresa onde as pessoas estão distribuídas e a gente está indo muito para um processo da comunicação assíncrona então eu diria que aí tem muito aprendizado ainda para acontecer porque você não pega a emoção da pessoa eu brinco que conversar por whatsapp tem um risco muito sério muitas vezes você interpretar completamente errado um humor da pessoa que nem está o humor ali na entrelinha então eu penso que a gente vive desafios e vai viver cada vez mais nas empresas que adotaram essa solução aí de modelo de trabalho híbrido flexível remoto seja como for mas é importante sim olha Karen eu confesso para você que eu sou exatamente a pessoa que às vezes interpreta errado o whatsapp a intenção do que está sendo dito uma coisa até que a gente repete algumas vezes aqui é que não é o que se diz mas como se diz e numa rede social num veículo como o whatsapp a gente perde essa noção do que a pessoa está falando e como a gente é responsável pelo que a gente diz e não pelo que a pessoa entende aí fica complicado mesmo essa distância às vezes da comunicação ajuda mas também atrapalha facilita de todo mundo mas atrapalha Karen eu queria te perguntar agora quais para você são os pontos importantes aqueles fundamentais para que a gente tenha efetivamente uma gestão humanizada nas empresas olha começa pelos indivíduos por cada pessoa mas quando a gente fala de uma empresa de dono de fundador e das empresas que em sua maioria tem um corpo executivo uma diretoria eu diria que tudo começa por ali a cascata ela precisa vir por ali não estou dizendo que não é possível se existe uma liderança mais sênior que não faça uma gestão tão humanizada que não possa os líderes que estão abaixo da cadeia e as pessoas estabeleçam relações mas dificilmente isso vai se sustentar então eu diria que um primeiro elemento fundamental é a cultura e por isso que eu falei dos profissionais que estão no topo da cadeia não estou falando de hierarquia eu estou falando da função que essas pessoas têm de comunicar quando a gente fala de cultura eu gosto muito de falar de comportamento são os comportamentos as atitudes a forma que a gente comunica e as decisões como elas são tomadas quem são as pessoas que a gente escolhe trazer quem são as pessoas que a gente escolhe desligar eventualmente quem são as pessoas que a gente coloca no palco que a gente promove e assim por diante tem sinalizações importantes então cultura é um elemento fundamental para a gestão humanizada não se constrói uma gestão humanizada se não existe artefatos da cultura que falem sobre isso sobre o respeito às pessoas sobre a importância do bem-estar sobre o interesse genuíno de que as pessoas desejem permanecer mais tempo e deixar construir legado na organização então esse é o elemento que eu diria assim tudo começa por ali e as outras ferramentas todas elas estão se a gente fosse para um mapa mental eu diria que tudo partiria dali da cultura então a cultura aí vai para a liderança como é que a gente alinha isso com a liderança o que se espera como que as pessoas são protagonistas eu gostei muito do que o Fábio falou porque às vezes a gente está colocando toda a responsabilidade no líder mas não essa via precisa ser de mão dupla as pessoas precisam estar também dispostas falar sobre si se interessar pelo líder também nós líderes também queremos ser ouvidos e sentir que existe essa relação então a comunicação os rituais todos os artefatos de políticas e processos que a gente estabelece falam de humanização também é muito interessante às vezes a gente acha que não mas a depender de uma política como você estabelece eu estava por exemplo discutindo esses dias um benefício específico aqui que a maior parte das empresas tem que é o vale alimentação vale alimentação vale refeição a depender de como você olha ah mas é sobre comer não é só sobre comer uma coisa era quando a gente ofertava esse benefício para que as pessoas pudessem ah tem um dia da semana que eu vou almoçar no restaurante mais caro porque não dá para almoçar todos os dias no restaurante mais caro agora fala sobre uma série de outras coisas o vale alimentação depois de tudo que a gente passou de perder de ver que a gente não tem controle de nada né na verdade Karen agora falando do seu mercado de atuação queria saber o seguinte né o que que te traz mais desafios e o que que te traz mais alegrias nesse mercado de atuação bacana eu diria que desafios a gente vive um cenário macroeconômico no Brasil macroeconômico político né podemos colocar tudo ali né nesse pacote social que impacta todas as pessoas que estão ao nosso redor então acho que o nosso grande desafio todos os dias está em como é que a gente gera cada vez mais impactos positivos no sentido de ajudar os nossos clientes por exemplo penso que esse é um aspecto muito importante e como a gente impacta a vida das pessoas que estão trabalhando com a gente todos os dias eu diria que esse é um grande desafio impacto na sua completude desde a geração de emprego de oportunidade de carreira de como essa pessoa se sente aqui do nível de satisfação do nível de engajamento que reverbera em como ela entrega isso para os nossos clientes e vai reverberar nesse grande ecossistema de construção coletiva que a gente faz penso que esse é um grande desafio não só do mercado que eu atuo é um desafio de todos nós somado a isso eu penso que tem o desafio de olhar para as competências que a gente precisa ter dentro de casa e que cada vez mais são competências que se reinventam muito se fala das competências socioemocionais mas eu diria que competências como habilidade de resolver problemas habilidade de leitura de cenário por exemplo a capacidade de voltar para si e observar capacidade de profissionais que tenham essa humildade muitas vezes de olhar para si e dizer putz errei começa tudo de novo então um pouco dessa humildade também então eu vejo que esse desafio ajuda a gente entender essas competências quando a gente está buscando as pessoas ajudar as pessoas que estão dentro da organização a continuarem se desenvolvendo e até ensinando determinadas competências a competitividade sem dúvida sem dúvida é um outro grande desafio competitividade mercadológica ou competitividade de atração de talentos sem dúvida nenhuma esse é um dos temas que mais tira o sono no sentido de como a gente pode ser ainda mais atrativo e como a gente aumenta o o lifetime value das pessoas que estão aqui dentro e aí o que eu quero dizer com isso é como a gente aumenta o tempo de permanência ajuda com que as pessoas queiram permanecer mais tempo e construa um legado eu tinha um líder que falava eu lembro que uma vez eu fui muito preocupada com esse tema do tempo de permanência das pessoas e ele me disse assim Karen vamos ficar menos preocupado com o tempo e mais preocupado sobre que legado e em que tempo essas pessoas estão construindo se a pessoa ficar um ano e ela fizer uma construção robusta deixar um legado existe uma gestão de conhecimento tudo bem a pessoa quer ir embora vai embora não vamos amarrar ninguém no pé da mesa eu sempre brinco sempre brinco disso assim eu brinco muito com o meu time olha vou vou amarrar vou fazer um vuduzinho aqui vou amarrar todo mundo ninguém larga a mão de ninguém ninguém mais sai eu brinco com eles bastante sobre isso mas não é isso não é assim que se faz então acho que esses são alguns dos desafios manter cultura em uma empresa de alto crescimento questões relacionadas a equidade diversidade comunicação direcionamento então desafios me vem um monte de coisa mas alegrias também na mesma proporção gente sem dúvida nenhuma e aí um pouquinho que vocês estão me conhecendo vocês já devem até imaginar minha resposta minha maior alegria diária todos os dias são os momentos de troca que eu tenho com as pessoas as coisas que eu aprendo as confidências às vezes pessoas que procuram para dividir ver pessoas que compartilham que estão realizando sonhos em virtude de oportunidades que estão tendo aqui ver as movimentações de carreira que acontecem poder ensinar poder aprender estar em um ambiente saudável olhar para todos os lados e ver que tem pessoas bacanas e com vontade de fazer as coisas acontecerem com crenças muito firmes com propósito então tem muita coisa muita coisa positiva nesse mercado de recursos humanos muito bacana sobre pessoas você falou muito bem diretoria de RH trabalhar na área de RH entender pessoas e você mostra muito bem o quanto você leva ao pé da letra essa questão da humanização e a gente queria trazer agora um pouco o lado pessoal você falou dos desafios da sua área de atuação e alegrias mas você comentou durante o episódio um pouco que você passou por vários desafios pessoais sim queria que você comentasse um pouco essa é uma pergunta uma das mais aguardadas aqui do Insidercast que a nossa audiência mais gosta e é o momento da gente aprender junto com você bacana eu diria que eu me reinventei muitas vezes assim como pessoa como mulher nos meus papéis e a primeira o primeiro momento assim compartilhando rapidamente um pouco da minha história eu era uma pessoa uma jovem muito cartesiana no sentido cartesiana e romântica eu diria eu acreditava naquela coisa de que eu ia conhecer um príncipe encantado mas primeiro eu ia me formar e eu ia fazer um mestrado eu gosto muito de estudar eu ia fazer um mestrado eu ia morar fora eventualmente aí depois eu ia conhecer um príncipe encantado aí eu ia formar família ter filhos tudo isso e a vida me deu esse presente de me derrubar chacoalhar minha laranjeira assim muito jovem eu fui mãe aos 19 anos então eu tenho um filho que vai fazer daqui a um mês e pouquinho 23 anos e sou mãe de uma pequenininha também então eu tenho um filho que vai fazer 23 e uma filha que vai fazer 4 anos em breve então eu sou mãe de filho único duas vezes eu sempre conto isso mas eu diria que eu precisei não é abrir mão do meu sonho mas que eu tinha esses sonhos que eu comentei eu fiz faculdade de psicologia sobre psicólogas de formação eu comecei durante a faculdade me especializar num tema que é a hipnose ericksoniana que eu tenho grande paixão eu cliniquei durante um período trabalhei com esse tema tinha um grande sonho de um dia ter uma clínica de transmitir conhecimento sobre isso e eu precisei me reinventar porque sim eu fui mãe jovem eu quis sustentar o meu filho e dar pra ele o melhor que eu pudesse e a oscilação do consultório não me permitia isso então eu fui pro mundo organizacional tem uma história até interessante o meu pai trabalhou numa indústria aqui na região meu pai e minha mãe são meus grandes mentores meus grandes exemplos família tem uma parte muito relevante aqui em tudo na minha história e o meu pai sempre liderou pessoas então sempre me inspirei bastante nele e ele falava muito pra mim Karen você precisa pensar em trabalhar na área de recursos humanos porque a gente tá aqui em Joinville Santa Catarina onde eu tô e tem muita oportunidade eu dizia não a minha praia é a clínica o jovem não a minha praia é a clínica e acabei indo pra área de recursos humanos tô aí há 15 anos na área de recursos humanos com muita com muita paixão então aprender a conciliar os desafios pessoais com os profissionais me fez uma pessoa muito responsável muito cedo então eu tenho um alto senso de responsabilidade mas também me fez me cobrar muito e isso eu tô sempre lidando com isso né menos menos tá tudo certo esses dias conversando com meu marido eu falei assim ah eu tô pensando muito né qual que é o que mais que vem pela frente o que eu tenho que me preparar né aí ele falou assim ah mas de repente você relaxar e não se cobrar tanto de ter essa resposta daqui a pouco a resposta vem então é sobre isso assim sobre ter entrado por acaso na área de recursos humanos ter agarrado uma oportunidade foi por acaso mesmo assim eu recebi um convite porque eu fui percebida dentro da empresa que eu tava me metendo nas coisas e eu me dava bem com as pessoas ele falou ah você é boa nisso senta aqui vai ser gerente de RH não conheço nada né vai fazer folha de pagamento nunca nem tinha ouvido falar o que era fazer folha de pagamento então aprendi muito sobre isso fiquei um tempo nessa empresa lá conheci o meu marido que estamos aí esses 15 anos juntos e formamos a nossa família e quando vim pra Conta Azul que é um trecho importante também eu me reinventei muito absurdamente de volta porque eu vim de segmentos de outras indústrias passei por vários segmentos e eu cheguei aqui numa startup né que eu olhava assim eu dizia gente isso aqui é uma loucura o que eu tô fazendo aqui contratava a pessoa errada né tinha mais ou menos umas 80 pessoas empresa de fundador eles bastante jovens recebi vários feedbacks no começo que eu entrava com os pés na porta né que eu queria processualizar tudo mas fui responsável por estruturar todos os processos de recursos humanos aqui então teve seu lado bom então acho que é sobre isso assim um pouco da minha história se deixar eu vou ficar falando aqui 40 minutos sobre isso e a gente vai adorar ouvir pode continuar falando Karen que a gente vai indo junto aqui curtindo a tua história aprendendo contigo infelizmente passou muito rápido chegamos ao final do Insidercast de hoje queria pedir para os meninos abrirem o microfone para aquele momento de 3, 2, 1 e já acabou como assim como assim antes da gente se despedir de você Karen eu queria que você deixasse um recado final e as suas redes de contato para quem quiser continuar te acompanhando bacana com certeza acho que o meu recado final tem muito a ver com isso que eu estava falando sobre autoconfiança sobre a gente escutar a nossa intuição isso é muito o que eu acredito eu gosto muito de uma frase que é clichê mas que eu li muito jovem no livro do Pequeno Príncipe que eu ganhei da minha mãe que é de Sané Zuperi que ele fala que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas isso é uma verdade na minha vida eu me sinto grata então as dicas que eu daria é confia confia em você encontra as maneiras esteja com a mente aberta para aprender com outras pessoas eu acho que por aí tem grande chance das coisas caminharem bem das coisas darem certo sobre as minhas redes sociais eu diria que a principal que eu mais utilizo que eu estou mais presente é o LinkedIn Karen Agarramos pode me achar no LinkedIn Karen Agarramos pode me achar no Instagram também então é isso gente poxa Karen obrigado novamente como eu iniciei a minha participação aqui te agradecendo obrigado pelo seu tempo pelo seu conhecimento foi um papo super agradável Fábio Bárbara muito obrigado também Insiders muito obrigado e eu acho que como insight final fica para mim o seguinte a liderança humanizada hoje é uma tendência mas em breve inevitavelmente ela será o novo normal porque as pessoas elas já não aceitam quer dizer elas aceitam cada vez menos uma liderança e uma comunicação padronizada robotizada sem humanização né então gestores foquem mais nas pessoas nas suas individualidades nas suas qualidades nos seus pontos de melhoria nos seus pontos de partida pois se você fizer isso gestor com certeza você terá liderados mais motivados que se desenvolverão mais depressa e isso inevitavelmente terá muito mais resultados para a empresa onde vocês estão trabalhando e também você terá ajudado essas pessoas nas suas jornadas e nos seus legados muito obrigado Karen muito obrigado Insiders e agora é com o Fábio Oliveira Fábio é com você obrigado Cleiton Lúcio olha o grande insight desse grande episódio com a Karen é que a gente antes de ser um excelente profissional a gente precisa ser um bom humano não importa o nosso cargo não importa a nossa posição a gente padece a gente quer uma sociedade melhor a gente quer um mundo melhor não pode a gente está hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo segundo a Organização Mundial da Saúde a gente realmente precisa dar um basta a gente tem muitas pessoas sofrendo problemas dentro das empresas por questões mentais mas a saúde mental nunca foi tão discutida e muito se passa por a gente falar da questão da humanização da gente se respeitar como seres humanos uns aos outros e isso começa com um papel fundamental que é parte também do organismo privado que está dentro das empresas por isso aqui no Insidercast a gente continua batendo na tecla a gente quer um mundo corporativo mais humano mais igual e mais justo para todos para o bem de todos muito obrigado Insiders muito obrigado Karen muito obrigado Bá Rodrigues obrigada Fá obrigada Cleiton Karen muito obrigada pelo olhar acolhedor pelas tuas respostas pela tua vivência por tudo que você trouxe para a gente aqui hoje tem duas coisas que ficaram martelando aqui na minha cabeça ao longo de todo o episódio e a primeira delas é que a gente não é a gente está então a gente tem que entender que todo mundo está nesse mesmo patamar ninguém é nada ninguém é melhor que ninguém ninguém é superior a ninguém é tudo momentâneo então se hoje estamos em determinadas posições amanhã podemos não estar mais até usando a história da Karen aqui de exemplo ela que se disse romântica e cartesiana a vida mostrou para ela que nem sempre tudo é A mais B 2 mais 2 igual a 4 às vezes 2 mais 2 é igual a 5 então a gente tem que entender e aprender a viver mais no presente na questão inclusive de liderança de humanização isso também faz parte dessa humanização da gente entender que tudo é passageiro e uma outra coisa que me chamou a atenção foi a Karen falando que o líder também gosta e precisa ser ouvido eu assisti uns dias atrás um vídeo falando exatamente sobre a solidão do líder que muitas vezes ele está entre as pessoas que ele lidera e que ele precisa mostrar que está bem que está tudo certo quando na verdade muitas vezes não está e os superiores que ele tem que também mostrar que está tudo bem então ser líder também é muito solitário então se a gente pensa em gestão humanizada em liderança humanizada além de pedir humanização aos colaboradores a gente tem que lembrar que os líderes também são pessoas e que também precisam dessa atenção eu acho que é isso que esse episódio com a Karen veio mostrar e reforçar e entender que é um ciclo é um todo a empresa é feita de pessoas realmente que estão em determinadas posições por determinado tempo então acho que são esses os meus insights desse Insidercast de hoje queria agradecer mais uma vez a Karen queria muito agradecer ao Gabriel Porto da Sem Parar que indicou a Karen aqui pra gente agradecer vocês Insiders por estarem sempre aqui com a gente prestigiando os nossos conteúdos compartilhando comentando sigam acompanhando a gente nas redes sociais no LinkedIn no Instagram arroba Insidercast e se você tem uma dúvida sugestão crítica ou então quiser fazer um talk show ou conversar sobre comunicação marca ou como a gente pode ajudar a sua empresa a ter essa versão mais humanizada e com um jeito leve de ser envia um e-mail pra gente no contato arroba insidercast .com.br a gente agradece mais uma vez e a gente se encontra num próximo episódio do Insidercast até lá do Insidercast .com.br 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 .com.br